Olha, vocês estão vendo um campo de arqueologia que está ativo nesse momento. Essa parte aqui que vocês estão vendo, a propósito, é onde eles jogam os restos da cerâmica, está vendo aqui? São cerâmicas, inclusive cerâmica de vaso ali, uma alça ali. Dá para ver. Depois tem outro lugar assim, eu vou mostrar para vocês. Da época de Davi? As escavações aqui são desde a época antes de Davi até o período de Jesus. Depois do período de Jesus, acaba a habitação em Telazeká. Você está vendo aí essas pedras enormes? São os paredões de uma grande fortaleza que havia aqui. Davi conquista toda essa região, seu filho Salomão fortifica, e quem faz a reforma desses muros aí é Roboão, neto de Davi. Então nós temos três estágios que estão sendo escavados e nós podemos ver isso aqui. O que ficava aqui exatamente, Miguel, na época de Davi? Aqui ficava uma grande cidade, talvez uma das maiores da Judéia. E esta cidade, ela só perdia para uma outra cidade chamada Laquís, ou Laquís em hebraico, que fica mais ao sul. Essa cidade também foi atacada por Sennacherib. Ele destrói a cidade. Os relatos também estão no prisma de Sennacherib, lá na Síria, que foram descobertos hoje, estão no Museu Britânico. E depois que essa cidade é destruída por Sennacherib, existe uma reconstrução. E também Nabucodonosor e seu exército também tomam a cidade e destroem a cidade. A cidade passa por dois períodos de destruição. Apesar disso, os judeus não desistem. Eles voltam a habitar aqui. E a habitação dos judeus só termina com a destruição da Judéia pelos romanos, no ano 70. Até aqui nós estamos chegando em mais um ponto de escavação aqui em Nintel-Ezaca. Exatamente, nós estamos chegando no topo da cidade. Continuam os versículos aí que ensinam tanto as nossas crianças aqui. Ainda sobre Davi. Toda a história de Davi está aqui escrita em cada pedra para que as pessoas não percam a oportunidade de lembrar de um texto tão importante. E é muito legal ver de perto, como uma escavação é feita. A gente vê que tem muitas pessoas aqui. E eles seguem buscando evidências dos tempos não só de Davi, como você falou, até os dias próximos a Jesus. Nós temos aí evidências desde a época dos cananeus, cerca de 100 a 200 anos antes de Davi. Segue pelo tempo de Davi e vai adiante até o dia dos romanos. E o que, por exemplo, seria esse espaço aqui? Você sabe? Sim, nós estamos no alto da Acrópolis. O que é a Acrópolis? A Acrópolis normalmente é a grande fortaleza que se vê no alto das colinas. Se você reparar a altura que nós estamos aqui, em relação ao terreno aqui do lado, você vê que é uma grande diferença. Por que essa diferença? Porque nós estamos em cima das construções. Ok. Lá também tem construções, só que mais abaixo. Quem ficava aqui? O rei e os governantes da cidade. Então, se Davi viesse para cá, para a Judéia, ficasse um tempo aqui nessa cidade, onde ele ficaria? Aqui. Tá bom? Na Acrópolis. No centro administrativo e no palácio da cidade. Que antes pertencia aos cananeus, pertencia aos filhos teus durante um tempo, e passa as mãos dos reis de Judá e de Israel. E continua aí os versículos, nos ensinando a história de Davi e Golias. Muito interessante. Aqui a gente consegue, pessoal, né? São todos arqueólogos dessa turma? Essa turma são turmas de voluntários, estudantes de faculdades e universidades, principalmente de fora do país. E a grande maioria vem dos Estados Unidos, que muitos deles querem ter uma experiência de vivenciar uma escavação arqueológica bíblica. E não existe lugar no mundo melhor do que a Judéia, onde tudo aconteceu e continua acontecendo até os dias de hoje. Jovens como esses podem descobrir vasos de 3 mil anos atrás. Eles podem descobrir inscrições, às vezes, pequenos vasos de perfume, de mirra, de incenso, altares. Tudo está aqui, bem abaixo dos nossos pés, esperando para que jovens como esse, junto com arqueólogos, possam desescavar a história e mostrar para nós como era a vida aqui há 3 mil anos atrás. Quanto tempo dura esse processo de escavação? As escavações em Telazeká começaram no final do século XIX, por Macalistria. Ainda era o chamado Fundo de Exploração da Palestina, que era uma organização real. Mas, ao longo dos anos, das décadas, muitas outras comitivas de escavação estiveram aqui. Todos os anos agora, esse sítio arqueológico é escavado, principalmente no verão. Quando termina o verão, terminam as escavações. muitas descobertas são feitas durante aqueles 3 meses, 4 meses de verão. E aí, é registrado, vai para o Museu de Israel, vai para relatórios. No ano seguinte, mais escavações, mais possibilidades, mais descobertas, a cada ano, descobrem cada vez mais. Isso aqui é uma gota no oceano da história bíblica, porque Israel tem milhares de sítios arqueológicos como esse. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.